Atlântica Móveis, vários ambientes para você decorar com muito bom gosto. E olha, você vai vir tranquilamente a Atlântica Móveis, separa seu carro na própria loja. O estacionamento fica no número 324 da Fradique Coutinho. Essa é a loja no número 500 da Fradique. Tem muitas coisas, muitas novidades para você. Uma cadeira super bonita como essa, você escolhe o tecido, esse é chinile, tá? Essa cadeira por R$195,00, uma cadeira em embuia para você arrasar. Quer uma base bem bonita? Uma base em madeira maciça. Também você vai encontrar num ótimo preço, tá? Folhado em embuia, R$850,00 é o preço da base. Tem outros modelos, tem várias opções. Sala de jantar, sala de estar. Ó, quer um home super bonito para você organizar tudo? O som, a sua TV, o bar, tudo isso nesse home vai ficar um arraso. R$1950,00. E lembrando, Atlântica Móveis tem muito mais e tudo em 12 vezes sem entrada. Venha tranquilamente na rua Fradique Coutinho, número 500. E o estacionamento no número 324 da própria Fradique. Você já vai estar dentro das lojas Atlântica aqui na Teodoro. Para informações, 381 13 8056.